Eu volto ao vivo aqui com você para trazer uma informação muito triste e importante. O Brasil ultrapassou a marca de 500 mortos por Covid-19 até as 2 horas da tarde, sábado, 19 de junho. Hoje, 500 mil mortos. Números são do consórcio de veículos de imprensa. Chegamos, portanto, a esse trágico número aqui de 500 mil e 22 óbitos. Mais de meio milhão de vidas perdidas para a Covid. Total de casos confirmados até agora, 17 milhões, 822 mil, 659 e 22 vidas perdidas. 500 mil e 22 brasileiros. Voltamos aí a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa também no Jornal Nacional. No Esporte Espetacular, vamos falar de Guarani e Ponte...